O lançamento foi no plenário da Assembleia Legislativa Algumas cidades já tem sites onde a população pode acompanhar esses dados Municípios com mais de 50 mil habitantes devem postar em páginas eletrônicas as contas públicas Essa é uma ferramenta para a fiscalização e mais do que para a fiscalização para garantir a transparência dos atos públicos da administração pública municipal Isso já vem acontecendo nas esferas federal e estadual E é muito saudável que o TCM motive os municípios cearenses a implementarem os seus portais de transparência Segundo o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, a casa já disponibiliza as contas para a população Vejo com uma importância esse momento a questão da transparência, do acesso às informações pela população e pelo eleitorado E creio que é um momento oportuno não só para Fortaleza, mas para todos os municípios do estado de Ceará Terem também essa ferramenta como democratização da informação e também do acesso online direto do cidadão Com as informações administrativas, financeira, orçamentária das casas legislativas O portal da transparência é uma importante ferramenta democrática Mas será que está acessível a compreensão de todo cidadão comum? O presidente do Tribunal de Contas dos municípios garante que a prestação de contas é feita de uma forma bem didática É facílimo, é por isso que nós disponibilizamos um portal modelo Por quê? Porque alguém poderia, de repente, criar um site em que houvesse muitas dificuldades de identificação desses gastos E o que nós fizemos foi exatamente isso Foi sistematizar um modelo que garantisse visibilidade fácil para qualquer cidadão que tenha a oportunidade de acessar um computador O prefeito de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, vai começar a usar o software para disponibilizar as contas do município É importante que a população tome conhecimento do que o município arrecada, do que o município gasta Do que está os contratos em tempo real E isso passa a ser uma coisa transparente, não só para o município de Horizonte, mas para todo o estado do Ceará Obrigado